Juntos da Pão Ne, 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 sve, što uvek, volim, reči este Ne, 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 sve, što uvek, volim, reči este Ne, 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 sve, što uvek, volim, reči este Ne, 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 sve, što uvek, volim, reči este Não, 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 mas tudo que faltaестно a dizer Não, 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 mas tudo que gosto antes a dizer Não, 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 não Não, 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 o que o que o velho quer dizer é Não, 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 o que o velho quer dizer é Não, 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 o que o velho quer dizer é Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal